E hoje o Mais Que Noventa vai cobrir um jogo de terceira divisão paulista, série A3, Aldax contra Red Bull Brasil, aqui nesse estádio em Osasco, então fica aí que a gente vai mostrar tudo. E aqui ainda está bem cedo, né? Falta mais de 50 minutos para o jogo ainda, não tem quase ninguém aqui. A região aqui é, como eu disse, de Osasco e fica dentro do Jardim Rochdale, então o nome do estádio eles chamam de Rochdalão, Rochladão, sei lá. Me corrija aqui embaixo se eu estiver errado. E o céu ali não está muito bonito não, viu? Tudo vem pretaça, não sei se vai chover por agora, mas se ela está vindo, está vindo. E aqui já está rolando até uma churrasqueirinha. O cara parece que acendeu aqui e deve começar a vender em breve um churrasquinho aqui para a galera. E eu estou aqui com o Josué, ele que vende churrasquinho aqui. Fala aí, Josué. Estamos aqui na porta do estádio do Aldax, aqui vendendo um churrasquinho. Qual que é a expectativa aí de público? Você disse que a galera não está vindo muito, né? No momento está vindo pouco aí. O Aldax está na terceira, né? Sim, Série A3. Quando ele estava na primeira vinha bastante, mas agora está devagar. Está devagar. Mas vai dar para vender um churrasquinho hoje? É, independente do jogo, eu vendo churrasco todo dia aqui. Sim. Então aí o jogo só dá uma acrescentada no movimento. Espero que dê uma acrescentada, já deu demais. Vai dar certo. Valeu, Josué. Um abraço. Valeu. Vocês lembram que eu tinha falado da chuva, né? Ela não esperou nem o jogo começar. A Thaia está pingando aqui dentro já. Aqui a gente está. Tem um teto aqui. A galera já está esperando aqui para entrar. Só que só pode entrar depois que chegar a polícia, então tem que aguardar. Aí, ó. O Josué teve até que entrar aqui para a parte do estádio, porque senão nem ia rolar. A gente fica com a churrasqueira ali fora, né? Nessa chuvinha. E eles finalmente liberaram ali a portaria agora. Bora entrar. E é isso, né? Vamos na chuva, então. Não tem saída, não. Chegar aqui agora e ver um joguinho de Série A3 do Paulista. Agora, falando de preço de ingresso, eu paguei 20 reais. Comprei pela internet. Aí paga ali mais uma taxinha de um em pouquinho. Então, 20 reais o ingresso, mais um em pouco da taxa para assistir a esse jogo daqui de hoje. Rocha Dallon foi inaugurada em 1996 em um clássico. Palmeiras 1, Corinthians 0 e a capacidade aqui é de pouco mais de 17 mil, 17 mil e 400 mais ou menos. E tá vazio, viu? Como já era de se imaginar, infelizmente. Tem mais a família de jogador mesmo. Mas é isso. Já já vai rolar aqui, então. Aldax e Red Bull. Estrutura do estádio legal. Bem bonitinho o estádio e tal. Aqui em cima a parte de imprensa e camarote e tal. Onde fica aí a galerinha fazendo cobertura, diretoria e tudo mais. E vai começar, hein? A galerinha já tá chegando ali, ó. Vai começar já já. Nada de fiúla não, viu, meu? Puta merda. Rolou um negócio engraçado demais aqui agora. Tem um torcedor ali que ele tá bolado, gritando pra caramba. Ô, Sabiá, não faça firula aí, não. Não dá mole, não. Aí uma mulher que tá sentada embaixo dele, deve conhecer. Ele falou, ô, senhor. Chamou ele pelo nome dele. O Sabiá não tá jogando, não. Inclusive, ele tá aqui na torcida, ó. Imagina a cara do caboclo. 13, 14 minutos, mais ou menos. Continua 0 a 0 por aqui. E deu ruim aqui, hein? 1 a 0 pro Red Bull Brasil. Fizeram um gol no Aldax aqui agora. Pênalti pro Aldax. Chance de empatar aí com o Red Bull. Vamos ver, né? Vamos ver se eles vão empatar aqui agora. Puta merda, o camarada chutou pra fora, velho. Caramba. Nossa. Deve ter sobrado de novo, até pro Sabiá, que nem tá jogando agora. E uma curiosidade. O Vampeta, né? Todo mundo conhece. Entra campeão aí pra seleção brasileira. Ele já foi presidente aqui do Aldax. Hoje não mais, mas ele já foi presidente desse clube aqui de Osasco. Acabou o primeiro tempo. 1 a 0 pro Red Bull. E vamos ver se tem alguma coisa pra comer aqui agora. E aqui são os lanches que tem, ó. X salada, X burger, X toscana, X pernil. Qualquer um em 15 reais. E como eu já tinha acabado de almoçar, então vai só de um chocolatinho mesmo e uma água. Chocolate 2, água 5. Segundo tempo começou e já começou frenético. Que o Aldax tá querendo empate a todo custo. Esse campeio. Bora. Trinta e poucos minutos de jogo. Continua 1 a 0 pro Red Bull. E vamos ver se o Aldax vai conseguir esse empate aí. Tá pressionando bem. Torceira tá impaciente aqui já. Acabou o jogo. O Aldax perdeu de 1 a 0 pro Red Bull. É isso. Não passa por uma boa fase o Aldax. Já foi vice-campeão paulista em 2016 contra o Santos. Torceira tá bolada. Espero que você tenha curtido esse vídeo aqui no Mais Que Noventa. Até a próxima. Valeu. Ah, e um detalhe importante que eu já tava encerrando o vídeo sem falar. Não deixa de se inscrever no canal. Cada inscrito ajuda demais pra que a gente continue cada vez criando mais conteúdos em estádios, em torcidas. Então já clica e se inscrever aqui. Bora junto. Tchau. 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 Tchau.